Esses dias eu tava andando pela Bosque da Saúde e eu vi essa hamburgueria que me chamou a atenção. Ali na frente tinha uma churrasqueira a gás que eles usam pra fazer alguns assados e eu achei muito top. Aí não teve jeito, tive que parar pra comer o lanchinho ali. O cardápio deles é bem ciplão e fica todo ali na parede. Ali dá pra tomar um chopp top, além de ter aqueles assados que eu falei pra vocês que normalmente eles fazem por encomenda. E eu parei lá pra conversar com o dono um pouco e juro pra vocês que eu nunca tinha visto a hamburgueria antes, mas esse negócio da churrasqueira chamou muita atenção. Você também consegue ver o cardápio nesse folhetinho aí e como eu falei o cardápio é simples, tem só o que realmente precisa ter. E eles fizeram tudo com muita qualidade viu pessoal. Eu pedi o smashinho padrão com maionese verde e o American Cheese. E eles estão usando o melhor American Cheese que tem no mercado. Como eu falei eu troquei uma ideia com o dono e realmente é bem bom. E a batata também sem segredo tava ótima, vem com um potinho de maionese e a batata crocante e vem uma porção muito generosa. Eu fui lá pro livro Espontânea Vontade, isso não é uma publi, mas é muito bom. Valeu, falou e é nóis, tamo junto.